Não é porque eles são peludinhos que não sofrem com o tempo frio. Essas temperaturas mais baixas durante esse período do ano, o animal tende a ter uma imunidade menor, principalmente filhotes e idosos. E existem algumas doenças virais que agora a casuística é muito maior. A gente preocupa com a sinomose, que é uma doença bem complicada principalmente para filhotes, e a famosa gripe dos cães, que atraca o bronquite. Cães e gatos, mesmo menos impactados pela friagem, tem que ter uma atenção especial nessa época do ano. A gente não recomenda banho regular, principalmente quando vem essas frentes frias muito pesadas, aí evita esse banho, por exemplo, a pessoa da semanal. O pessoal também pergunta muito em relação à tosa. Evita nessa época do ano, no inverno, fazer tosas mais baixas no animal. O animal no inverno, ele tende, essa pelagem mais fina, a subpelagem, ela tende a crescer um pouco mais, justamente para proteger o animal nessa época do ano. É preciso então ficar atento também à mudança de comportamento do animal. Com frio, ele normalmente procura cantos da casa mais quente, ele vai ter tremores. E uma dica importante, não deixe de fazer exercícios com esse animal. Se tiver muito frio, não dá para sair, você tem o costume de passar com o animal todo dia, faça alguma coisa em casa, com brincadeiras, alguma coisa desse tipo. O animal tem que se exercitar, porque o animal no inverno, ele tende a ficar mais quieto mesmo, a ter menos atividade. Então é outra dica também interessante para o proprietário do animal. O animal tem que se exercitar, porque o animal tem que se exercitar,